E veja a seguir, eliminatórias da Copa do Mundo. Cacá vive a expectativa de jogar pela primeira vez com a camisa da seleção no Morumbi. 2008 foi escolhido como o ano do planeta. E mais do que refletir, esse tem que ser um ano para agir. Por isso o Bradesco vai focar suas ações socio-ambientais em uma direção. Nesta direção. E está criando o Banco do Planeta. Um banco dentro do maior banco privado do país. Nele, o cliente é um só. O planeta. E o investimento na relação das pessoas com o meio ambiente. O Banco do Planeta vai criar e apoiar ações que ajudem na questão do aquecimento global. Ele vai ampliar o papel de um banco. Porque nele, o dinheiro estará a serviço do empreendimento mais importante do planeta. Um modo de vida sustentável. Banco do Planeta é o Bradesco pensando completo. Natal da tecnologia na Hightech. Compre com quem entende de informática. Microprocessador Intel 3 GHz, 1 GB de memória, gravador de DVD e monitor de 17, 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Impressora Canon IP 1800 com 2 cartuchos, 10 vezes de R$ 13,99 sem juros. Notebook Acer Turion 2.0, 1 GB de memória RAM e gravador de DVD, 10 vezes de R$ 219,00 sem juros. E você ainda ganha uma maleta, micros, notebooks, cartuchos e acessórios. Tudo isso só na Hightech. Agora com 18 lojas pra você. Você está gastando muito com remédio? Venha pra Santa Lúcia e economize de verdade. Você pode ganhar até 90% de desconto no seu medicamento com a farmácia popular. São até 90% de economia pra você. E se você procura pelos genéricos, a Santa Lúcia tem a maior variedade do estado, com os menores preços. Procure a Santa Lúcia mais perto de você e economize muito mais. Só a maior rede do Espírito Santo pode dar tantas vantagens. Santa Lúcia, farmácia e manipulação. 21, 27, 7 mil. Duas caras. Para tentar ajudar Juvenal, Guigui decide procurar Solange. Tenta enxergar o quanto seu pai te ama. Tenta se aproximar dele. Mas faz isso com o coração aberto. Garanto que você não vai se arrepender. E Marconi Ferraço escolhe Maria Eva para organizar uma grande festa em sua empresa. Parabéns. Parabéns. Eu não acredito que ele gostou de tudo, Anjinho. Nesta terça, Duas Caras.